Música Entidade fechada de previdência privada pode exigir o fim do vínculo trabalhista com o patrocinador para que o ex-participante do plano possa resgatar a reserva de poupança no entendimento do Superior Tribunal de Justiça O caso que chegou ao STJ foi de um homem que pediu o resgate do fundo de poupança ao se desligar do plano de previdência privada No entanto, foi informado que isso só seria possível caso fosse encerrado o vínculo empregatício com a empresa patrocinadora O ex-beneficiário queria que essa exigência fosse declarada abusiva Para o relator ministro Vilas Boas Cueva, o resgate que o ex-participante do plano pediu deve observar não só o regulamento da entidade de previdência privada mas também as normas do órgão regulador e fiscalizador Ressaltou ainda que a regra, apesar de rigorosa, é essencial e que o objetivo da previdência complementar fechada é a proteção social de um grupo específico de participantes e não a sua utilização como forma de investimento O ministro concluiu que de fato o resgate só seria possível se ele estivesse se desligado do plano previdenciário e também da empresa patrocinadora Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti